Com quase 45 mil habitantes, a implantação da meia-tarifa em Goianira deve ser mais tranquila. O que não muda muito é a comunicação, já que por aqui quase ninguém sabe como vai funcionar o benefício. Você está sabendo da meia-tarifa? Não. Essa passageira mora em Goianira, mas pega o ônibus todos os dias para Goiânia. Para ela, a meia-tarifa não vai fazer tanta diferença. Aqui a gente não circula muito porque não compensa para a gente, porque o ônibus lá no meu setor passa de hora em hora. Então acaba demorando demais. Demora demais. Esse outro morador compartilha da mesma opinião. Aqui dentro tem a moto, tem a sala de moto aqui dentro. Dentro não compensa muito andar? Não compensa não, é muito pequeno aqui, a cidade é pequena, não compensa. A mudança vai atender principalmente aquele morador que fica no distrito aqui próximo à Goianira e que vem sempre na cidade para resolver um problema. Antes ele ia pagar R$ 4,30 por essa passagem, agora vai ficar mais barato, R$ 2,15. Quem mora aqui em Goianira e vai para Goiânia, por exemplo, desce aqui, vai passar por uma catraca que vai ser instalada bem aqui no sábado, vai pagar a diferença dos R$ 2,15 e vai subir no ônibus com destino à Goiânia. Quem pega esse ônibus na AGO ainda em Goiânia e passa por Goiânia, vai ter que descer, pagar a diferença da passagem e voltar. Mas, num resumo total, os moradores da cidade vão ser muito beneficiados com a mudança. A ideia é deixar o serviço bem mais barato para o morador. Só não pode complicar.